Provovendo essa brincadeira entre os pedreiros Agradecer principalmente aqueles que nos patrocinam Que são os nomes de casa de material de construção, pessoas individuais Todo esse conjunto de pessoas é quem faz com que isso aqui aconteça Porque se depender esse saldo e ringue, isso aqui não ia acontecer não Isso acontece principalmente por causa das pessoas que nos ajudam E por sinal, esse ano foi um número até bom de pessoas A gente achava que não ia nem dar pra fazer, mas graças a Deus As pessoas aceitaram de bom grato a nossa proposta Pra esses profissionais, no caso que eu também sou profissional Que muito faz pela cidade, eu continuo na casa de cada um de vocês Esse momento é só de agradecimento Agradecer a todos vocês que aqui estão Claro, sem Deus ninguém estaria aqui, né? Sem Deus ninguém... Com certeza ninguém faria uma brincadeira dessas aqui, tá bom? Agora eu vou passar aqui para o Neto, que é aquele que correu comigo, junto comigo Para que isso acontecesse Portanto, eu agradeço a todos vocês que nos apoiaram De coração, viu? Aqui é de coração o agradecimento, porque é difícil A batalha não é fácil não, certo? Mas graças a Deus a gente conseguiu Com esses amigos patrocinadores aqui presentes E a gente agradece também a presença de vocês Que patrocinaram, que é pra viver como é que a coisa acontece, tá bom? Agradeço por tudo E uma boa festa pra nós Muito obrigado Prontinho, nosso amigo Pedro aqui Pedro Peneiro Fazendo a abertura E agora vamos ouvir aqui o Neto Juntamente com o Pedro E que realizaram esse evento Que está já na sua certa edição Boa tarde, Neto Boa tarde, Cláudia Boa tarde Esse povão maravilhoso, né? Que a gente Tenho o respeito, né? De comparecer a essa festa que a gente explorama Eu estou muito agradecido Mas primeiro que tudo Eu quero agradecer a Deus Por ter dado coragem pra nós enfrentar mais um ano Um ano difícil Que eu várias vezes Diz que não mais havia esse evento Por muitos motivos Chateado com várias coisas Com vários fedeiros Que é uma coisa que mais me chateou Nesses sete anos de evento São essa classe Porque é uma classe que eu Levo de zero Levo a respeito Porque eu sou um profissional E acho que todo profissional Ele deveria ser profissional E a gente sai Eu e o Pedro Esses sete anos Não teve um preteiro Que quisesse nos ajudar Chamamos várias pessoas Eu não posso ir porque eu vou trabalhar Vou fazer isso, vou fazer aquilo Poxa, nós somos profissionais Nós também trabalhamos Eu e ele passamos a semana inteira Sem trabalhar Isso, andando Em comércio Em amigos E sem falar Dois meses atrás Já começou a trabalhar A soltar a convite A convidar Foi um ano muito difícil E mais Com a fé que eu tenho em Deus E amigos E comerciantes Que respeitam esse evento Têm que paixão De não patrocinar Nós conseguimos realizar Mais um ano E digo também Que saí muito chateado Com os vários comerciantes De lojas grandes De Moeira Que teve coragem De chegar De frente a frente E dizer Que não patrocinariam Esse evento Porque ele não tinha êxito Com isso Até eu tive Tava um atrito Com uma loja grande Que eu disse Mas você não pode falar isso Que eu pessoalmente Comprei 3 mil E que ia sair Na sua loja A dinheiro Isso sem falar E pessoas São indígenas Porque não sou eu O predeiro É em nome dos predeiros Então Todos os predeiros Eles têm as lojas De comprar e indicar Não sou eu Que tenho a obrigação De comprar em todas as lojas Vocês entendem isso E por esse motivo Eu quero dizer Aqui Porque Se nós não Tivemos Mais apoio De predeiros Que queiram Ajudar Nesse evento Eu Esse ano Estou encerrando Agora Se aparecer Predeiros Que queiram Somar 1, 2, 3, 4 Para nós lutar Por esse evento Porque gente Esse evento é grande É um evento tradicional Todo mundo já sabe Todos comerciantes Já sabem Porque comerciantes Que a gente não entregou Covid Porque ele não Não tem esse evento Esse ano Então Nós não podemos Deixar acabar Agora Só como eu te digo Se não tiver apoio De predeiros Que queiram nos ajudar Eu estou encerrando Esse ano Mas está em aberto Para a gente conversar Se reunir Entendeu? E se pegar Um entendimento Sim Aí vamos deixar De lado Aí eu também Quero agradecer A todos os comerciantes É Comerciantes Pessoas Porque hoje Nesse evento Nós temos Mais patrocinadores É amigo Tchau